Oi gente! Bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, aqui está a gente, meu nome é Thiago Stocks e o senhor, não importa o que vocês estão assistindo esse vídeo Bem-vindos a bosta do design sem terra gente! Vamos continuar agora com o E-Tezinho Na quarta parte Vamos fazer o seguinte aqui Vamos Viver aqui Então voltei com Um sorriso assim Meio amarelo, meio esvejeado Isso Você pode também vir para cá Fazer uma configuração E minha vontade Para o meu tamanho É um carro de som para cá Já está vendo, parece Só sei que O negócio é Trabalhar aqui Vamos trabalhar Nessa parte aqui O que é muito interessante Você vir para cá Isso Vamos só passar aqui, ó É isso Vamos deixar mais ou menos desse jeito Ótimo Aqui você pode pegar essa camada daqui Pôr pra cima, pronto Isso O importante agora aqui também tem a definição dela Vem pra cá Você também pode usar essa cor também, ó Você pode aumentar Agora deixa mais largo também aqui Essa parte aqui, ó Não precisa Você pode controlar o tamanho E pode deixar assim meio barroco, como os muitos dizem Que é um deixar bem cartunesco e barroco ainda Ao mesmo tempo Então, vamos lá Isso E isso, vamos pôr a cara também Vamos ver o que dá pra fazer com essa parte do braço também E isso, vamos pôr a cara também Pode fazer isso aqui também, ó Vamos pôr a cara também, ó Vamos pôr a cara também, ó Também você pode fazer isso aqui, ó Vamos assim mesmo, deixa eu ver isso aqui Vamos pôr a cara também, ó Vamos pôr a cara também, ó Isso Vamos ver nessa parte aqui também Vamos pôr a cara também, ó Vamos pôr a cara também, ó Vamos pôr a cara também, ó Isso aqui também Carro de som passando Só pra atrapalhar o ritmo aqui Vamos ver aqui a coisa Tá em nove Chegou até em dez minutos Só que o mais importante eu fiz aqui, ó Isso aqui vai demorar muito pra fazer esse detalhe Mas se você ver, vai ficar interessante aqui, ó Mais ou menos Então, se vocês gostaram desse vídeo, ó, gente Não inscreva-se no meu canal Ative o sininho pra notificação, gente Porque aí você vai ajudar bastante E ainda você Com toda notificação Você recebendo também Você vai ajudar, viu Você me acompanhando aí E ainda de preferência Deixe o seu like aí Pra recomendar pra outras pessoas assistirem E aí talvez também Eles recomendam até pra você E pros outros aí E pra reforçar a recomendação Você também compartilha pra geral Compartilha aí pra gente social, gente Ajude esse canal a crescer, gente Ative a quatro mil horas assistindo Que é todo mundo assistindo aí Até o final Vai ajudar bastante, viu, gente E vocês estão perdidos aí Porque eu esqueci de falar que Logo no início Que vocês quiserem também Assistir o primeiro vídeo Vai lá na primeira parte do vídeo Pra você chegar nessa quarta parte aí Que aqui agora é a quarta parte desse vídeo, viu, gente Se vocês estiverem gostando mesmo Aí você convidando alguém e tudo Se você não gostou Também se comente aí O que você não gostou Não respeito Mas se você gostou Pode comentar o que você gostou Dá uma joinha aí Pra ter mais engajamento também Ajude aí a ter mais engajamento Desse vídeo, gente Não custa nada não, gente Eu não tô pedindo pra você tirar nada Abrir a sua carteira Pra dar o seu dinheiro Eu não tô pedindo nem Chave Pix Eu até pedi algumas doações Mas não deu certo Porque seria por uma causa Mas essa causa aí Eu quero que vocês façam Sem tirar nada do seu bolso Que eu também já encontrei Outra forma de ganhar dinheiro Mas eu já usei outra forma Qual é essa forma, Thiago? Se vocês quiserem que eu também ganhe uma atividade extra É o seguinte Que eu baixei um aplicativo muito bom Que é o Clip Claps Que ele também Você assiste vídeo Aí você gera golds Aí com esses golds você vai trocar pro dinheiro E ele também já vem com saldo Ele é tipo quase nessa parte Aí você vai trocar esses golds por dinheiro Que tem no saldo só do aplicativo Aí você vai e transfere Na Paypal Ele paga diretamente na sua conta Paypal Ele também tem os vales Você pode pagar os vales presente Mas tem um acelerador também de golds Que ele ajuda nisso também Mas também tem o código convite O Clip Code Você baixando meu link Você Depois de logar Você bota o código convite Que aí você vai ganhar mais E você me ajuda a ganhar mais também É simples gente Esse aplicativo pra você assistir vídeo Ele é muito bom viu gente Ele não é app de vídeos curto Mas também Ele é app também de você jogar Você baixa alguns jogos Então você ganha ponto Eu uso desafio a mais Que tem também de leitura e tudo Ele é multifuncional Eu tenho perguntas e respostas nele Também desculpe falar Chegar a falar nele Mas desculpe ser chato Porque eu gosto Desse aplicativo Ele dá dinheiro Nessa parte aí E também você pode compartilhar Seu link no Youtube Se você quiser ter uma visualização Aí você baixa ele Aí você baixa também Ou melhor Você bota o seu link Que aí você Terá uma visualização orgânica Porque o objetivo Principal dele Não é você Trocar visualização Não Aqui no Youtube Você só Bota qualquer link Que você quiser Nos canais que você quiser Ou então Se você gostou desse meu canal Você pode compartilhar No Clip Creps também Que eu compartilhei E um bocado de gente Estão assistindo Esses vídeos aí E vocês Que vieram do Clip Creps Eu agradeço Que vocês estejam Me acompanhando Pelo Clip Creps Que eu não Que a maioria dos vídeos Das pessoas que estão assistindo aqui São mais do Clip Creps E obrigado Viu gente E obrigado também Pelos outros grupos lá Do WhatsApp também Que estão me ajudando A chegar As inscrições Só que ele oscilou Ainda porque O Robozinho Removeu algumas inscrições Mas é assim mesmo Vocês botam Se inscrever de novo E botar like de novo Me ajudar A chegar a 4 mil A assistir Que eu já estou perto Viu gente Eu agradeço Viu gente Que eu estou chegando Na Na idade Eu estou 2.923 inscritos Estou chegando Quase 3 mil horas Quase 3 mil horas Na idade De Horas assistidos Desculpe Pra chegar a 4 mil horas Assistidos Então ajude aí Pode até ultrapassar Essas 4 mil horas Assistidos também Que eu não fico bravo não Ajude mesmo Pessoal Faça isso aí Viu gente E também Eu tenho o O Clorget também Que esse canal Esse Clorget aí Também Ele é muito bom Que ele é Quase a mesma vertência Que ele mudou de nome Pra Modier É pessoal Que ele é muito bom Você escutar música Música internacional Com ele Eu fiz uma retirada Que eu cheguei Até chegar Uns 30 reais Gente Ele não é muito bom Só que aí Você também pode Você pode Retirar até 50 reais Só claro Que eles vão pagar Em dólar E vão cobrar Algumas taxazinhas Pra converter o dinheiro Mas é desse jeito mesmo Mas você Assiste lá Os videozinhos Você vai Faz uma Retirada Que é Uma retirada Na sua conta Paypal também Que ele é muito bom Tem outros prêmios Também Tem os Tem um acelerador De pontos Que ele Conta por pontos Não é por gold Que os gold São aquelas moedinhas De ouro virtuais Gold é ouro mesmo Então é Você ganha uns ouros Moedinhas de ouro Como no Quai também Falando do Quai Você Também tem o Quai Com app de vídeo curso Claro Como muitos dizem Na propaganda Aí você baixa ele Que você Vai gerando Esses gold Dizinho Como eu te disse Só que ele vai Fazer retirada Em pix A diferença Aí tem também Recarga também Seu crédito Tudo Tem também Você também Pode fazer retirada Até na sua conta bancária Se você não tiver pix Chave pix Aí você Pode ser no cartão mesmo Se o seu cartão Não pega pix Se for aquele cartão Antigo Ultrapassado Você pode usar Esse também E continue Acompanhando meus vídeos Também E Lê meu blog Esse canal Nasceu do meu blog Baixa esse cartão Baixa esse picpay Também Tem no link Da descrição Que tem o código De convite Esse código De convite Vai me ajudar A ganhar 20 reais Você também Vai ganhar E também Você vai ter Um cartão Um cartão Muito bom Que é de crédito E de débito Da picpay Aí você pode fazer Compre à vontade Nele Aí você pode Solicitar esse cartão E tem chave pix Ainda A rodo Pra você Fazer Ganhar muitos Prêmios em pix Também cada jogo Você participar E tudo A picpay Também está presente A Paypal A It O Dest Eu tenho Uma conta Na It E na Netflix Também Eu até Não estou Convidando vocês Por aqui Era bom Convidar vocês Pra vocês Baixarem O meu negócio É design E me sigam No Instagram Olha o carro Passando aqui Acho que é um caminhão E foi E fui